Tartaletes salgadas de queijo e tomate, tartaletes doces de banoffee, foram as escolhas feitas pelo grupo de nutrição da Universidade de Fortaleza nessa 23ª Casa Com. Em duas sessões seguidas, o grupo demonstrou ao público uma oficina de culinária apetitosa e saudável. A estudante do sexto semestre de nutrição, Priscila Abreu, foi a grande pensadora das receitas apresentadas na noite. Eu pensei em ser um finger food, que é aquela entradinha que você come como uma mordida, digamos assim. E pensando nisso, eu pensei na tartalete, que dava para fazer tanto salgado como doce. Levei para a Iramaia, ela pensou em fazer algo mais funcional em relação à nutrição, para a gente ligar a nutrição. E como eu já tinha feito várias massas com amêndoas, aveia, ela me deu esse aval. Os estudantes participantes fizeram testes experimentais juntamente com a professora Iramaia Bruno, que coordenou o evento e avaliou como todo o processo iria funcionar, bem como seria a finalidade da oficina. O pano de fundo de todo esse pensamento, a idealização dessas receitas, tem a ver com a nossa vontade de mostrar que a nutrição pode trazer uma proposta muito saudável e alimentos saborosos que podem ser apreciados em alguns momentos de muito prazer na nossa vida. Que a nutrição não é só fazer restrições, a gente pode também trazer saúde com algumas preparações que são bem atrativas. A professora explica como foi feita a escolha dos ingredientes e a importância nutricional de cada um deles. Para fazer as massas, a farinha básica é a farinha de amêndoas, acrescentamos também aveia, que é um alimento funcional, as amêndoas também são com os ácidos graxos, poliossaturados, a aveia tem antioxidantes e fibras. Escolhemos a banana na tartalete doce, que a banana é muito utilizada, amplamente utilizada em preparações que levam um pouco mais de leveza, de saúde, evitando alguns alimentos que são mais nocivos. Escolhemos o tomate, que tem um componente bioativo muito importante, que é o licopeno, e escolhemos também saborização com alho, que também é um alimento funcional, alguns queijos, para trazer uma saborização melhor. O grupo disponibilizou de forma prática e simples duas maneiras para que o público acessasse o passo a passo da receita, por meio de uma cartilha impressa e de um QR Code que encaminha a uma página online. É muito prazeroso trazer os alunos para vivenciarem não só esse momento aqui, mas tudo que vem antes, toda a idealização, planejamento, os cálculos, a execução, participar de todos os erros e acertos, isso faz amadurecer neles o profissionalismo, então essa é a minha grande intenção. Foi uma surpresa para mim, eu não estava sabendo quando ela falou que ia ter esse evento e me convidou, e eu falei das minhas ideias e ela abraçou essas ideias, então foi incrível. Isso é uma oportunidade única, eu acho que estar aqui hoje, ainda mais como idealizadora de tudo. E a Casa Cor é um evento muito grande, um evento nacional, então com certeza vai abrir muitas portas, e a Unifol também faz parte disso, então acho que vai ser essencial futuramente. A experiência foi incrível, e posso comprovar para vocês que estava tudo uma delícia. Eu entrei de cabeça na reportagem e até coloquei a mão na massa. Agora a gente vai rechear, né? Você vai rechear? Eu vou rechear. Mostrar que dá para fazer, todo mundo dá para fazer em casa. Melhor parte agora, tem que provar. Temos que provar. E aprovar, e aprovar. Aprovado. Delícia. Parabéns, Priscila. Obrigada. Vale a pena, gente. Uma delícia. Muito bom. Agora a gente vai comer mais ali dentro, nos bastidores. É, tem muita coisa. Tchau. 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 Obrigado.